Edson Souza para o Edson Santos, abriu Jailson, recebe, bateu fechado, Fernando Henrique, espetacular! Ah! Edson Souza na pequena área e o Fernando Henrique um gigante para defender! E o Ceará já vai saindo contra o... 33 minutos, bola rondando a área do São Paulo, Edson Silva na chonada, que defesaça do Denis! Fantástico o goleiro do São Paulo, o Marcelo Soares acabou atingindo o Denis, imediatamente o Marcelo levantou o braço e foi lá acudir o goleiro do São Paulo, que defesaça do Denis, cara! Você vê de novo, ó! Foi bem demais o goleiro do São Paulo, na sequência ele até tirou a mão, né, na chegada do Marcelo Soares. Vamos ver de novo? Por outro ângulo. Ademar, você sempre fala, né, quando o goleiro faz uma defesa dessa, é um gol, né? Cobrança para o Fluminense, vem aí Wagner para a bola, perna esquerda no canto! Felipe voou para mandar para a linha de fundo. Mais uma defesa difícil, né, do goleiro do rubro negro, olha só! Aquela defesa para sair na foto. Depois o goleiro Leandro Santos, a torcida do Linense, agora é um entusiasmo só, mas o Corinthians dá uma aumentada no vídeo. O Paulo André! Defesa espetacular de Leandro Santos! Ele foi buscar bem essa bola, dá uma olhada! Então, vamos lá!